Fala galera Que moto maneira é essa Harley Davidson? Tô saindo sexta-feira agora pra tirar Tirar não né, pra Fazer autoescola de moto Porque aqui é muito legal Você pode andar de moto Eu vou trabalhar Para economizar um dinheiro aí na gasolina E aqui quase não chove O tempo é sempre assim ó Sempre limpo, sempre Que fala Sempre agradável a temperatura Porque muita gente anda de moto Lucas Olha o Lucas brincando ali Lucas Aí eu tô indo agora Sexta, sábado e domingo Vou fazer um curso de moto Deixa eu pular esse aqui Tá fazendo aí Lucas Nada de jogar pra fora Não pode Fazer um curso de moto Meu pai me deu a moto dele Legal né Meu pai me deu a moto dele A 800 Cruiser Ele comprou duas motos novas Ele comprou uma moto Minha mãe comprou uma moto Aí meu pai me deu a moto Aí meu pai me deu a dele Só que eu tenho que Arrumar uma transportadora Que transporte Móveis Baratinho Não baratinho né Mas um preço mais barato Do que Do que eu tô encontrando Aí Eu vou mandar trazer a moto pra cá E eu vou usar ela pra ir trabalhar Todos os dias Vai ser muito legal E eu vou deixar o carro pra Vanessa Tem gente que fala Ah não compra moto Não sei o que É muito perigoso Não esquece a decisão de cada um E Mas Vou Ser um motociclista Não um motoqueiro né É Basicão da moto Eu sei Que eu já Andei na moto do meu pai Anda de bicicleta Você anda de moto Mas eu nunca fiz um curso Assim pra aprender Filma o Lucas Que A beleza está ali ó Lucas Eu nunca fiz um curso Pra aprender assim A pilotar moto As regras As leis Isso aqui é o Esse aqui é o espaço Que é bem legal Como é que fala aqui A área Melhor do que Aqui em cima Porque aqui em cima A área Ela termina aqui Tá vendo Aquele ali Eu exaustou da cozinha Fumaça sai ali Exaustou forte pra caramba E legal Que aqui fora A área é um pouco maior Você tá vendo A área do concreto Eu acho que Até um pouco mais Ó Para ali Aqui Continua Ainda tem um pouco Aqui mais pra cerca E essa aqui Para aqui Essa aqui vai um pouquinho Mais pra cá E aqui é terra Mas vai nem estar pensando Em botar Quando o Lucas For um pouquinho mais velho Mais um ano Aí Um ano e pouco Ensinar ele a plantar As coisinhas aqui Mas por enquanto Pra ele não fazer sujeira Ela botou esse papelão Aqui Legal aqui na Califórnia Que aqui você Dá pra ver Que tá escuro Mas a latinha Latinha de refrigerante E garrafinha de plástico De água Cada uma delas Vale 5 centavos E a gente junta A gente troca pelo dinheiro Porque aqui Quando você compra Eles cobram mais Pra você Por causa do casco Eles falam Da lata E do Da lata E do 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 Coisinha de plástico De garrafinha de plástico E aí Você paga mais Mas O legal que você pode Juntar e devolver Eles devolvem 5 centavos Se for a garrafa grande É 10 centavos E aí que você Pode juntar E trocar o dinheiro E botar Fazer tipo um Cofrinho Esse dinheiro Quando você vê Você tem bastante dinheiro A Flávia foi juntar Foi juntar Foi trocar pra gente Deu 4 dólares 3,96 Pouquinho Só que tinha De latinha Você vê Logo Logo Usa Porque a gente Toma mesmo Água A gente sempre Compra água A gente sempre Comprou É frio E aí A gente Vai juntar A Vanessa Saiu com a Rosemary Foi dar um passeio Por aí Sei lá onde Na loja O Paulo Tá ali dentro Passando aspirador Esse é o Homem do serviço E faz Esse negócio Direito E aí Paulo Passa esse Inspirador Direito Eu cheguei No trabalho Agora Agora Aqui só Escurece 7 e 10 Da noite Estamos na primavera Aqui é muito lindo Aqui onde a gente mora Também Tem essa sombrona Sombrinha Sombrinha Modéstia A paz Sombrona Olha só Tem essa árvore Aqui Tem árvore Pra caramba Aqui É muito bom Aqui Eu Vou ficando Por aqui Porque Não tem muito Mais o que mostrar Mas aqui É muito maneiro Galera Lucas Lucas tá gostando Bastante Né Lucas Porque aquele frio Todo lá Não é Ah neném Ele tá gostando Bastante Porque lá Não é um Jesse É 6 meses Do ano É de Ah obrigado É 6 meses Do ano É Frio Presente de casa Não sei quando sai De vez em quando Mas De vez em quando Mas aquele Pode ficar aqui na área Brincar Vai lá no Parquinho Vê melhor Então tá Dá tchau Lucas Dá tchau pra gente Lucas Caiu 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 Ih Oh 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 Dá tchau Lucas Tchau 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 Ô Lucas Ô Lucas Se faz surdo Não menino Se faz surdo É isso galera Um abração Até o próximo vídeo Tchau Tchau